Afinal, três anos e meio haviam se passado de seca em Israel e ninguém havia voltado para o Senhor. Elias estava há três anos e meio na terra de Sarepta e até esse momento todos continuavam seguindo a Baal. Elias prometeu seca, houve seca de três anos e meio e o povo continuava com o coração endurecido. Não reconheciam o juízo de Deus? Será que reconheceriam quando a chuva viesse à terra de novo que ela vinha de Deus? Ou será que eles olhariam para Baal, considerado o deus das chuvas, e falariam Baal ressuscitou dentre os mortos? Porque era essa a mitologia daquela época. Baal era um deus que podia ser morto por outra divindade e quando ele era morto então havia seca. Quando ele ressurgia então havia chuva, essa era a crença do povo, tanto em Israel quanto na terra de Jezabel. O povo poderia ver a bênção do Senhor e não reconhecer que ela vinha do Senhor. Infelizmente nós somos assim muitas vezes em nossa caminhada. Nós alcançamos as nossas conquistas, alcançamos os resultados que planejamos e muitas vezes atribuímos isso à nossa habilidade, à nossa capacidade. Quando somos promovidos, ressaltamos que nós fazemos o nosso trabalho muito bem feito. Quando nós somos promovidos, ressaltamos que então a empresa está nos valorizando. E às vezes o inverso também é o contrário. Quando as coisas não vão bem, nós culpamos porque nós temos um emprego ruim, porque o nosso chefe não nos valoriza. Meus irmãos, é muito possível que nós olhemos para o que acontece ao nosso redor e não reconheçamos Deus como aquele que envia todo o bem. E ao mesmo tempo, em alguns momentos, não reconhecemos que talvez o que está ao nosso redor e conflitando com a nossa vida e trazendo dificuldades para a nossa vida, seja porque o nosso relacionamento com Deus também não está bem. O texto do primeiro livro dos reis, capítulo 18, ele nos mostra que para estes corações nossos, que são orgulhosos e que conseguem esconder a ação ou não reconhecer a ação de Deus sobre nossas vidas, o Senhor precisa expor os nossos ídolos, expor o nosso orgulho ao ridículo. E aí O texto do primeiro livro dos reis, capítulo 18,